No dia 8 de fevereiro de 2024, as câmeras do Observatório Nau Yaza'i Ximbun capturaram o espetacular fenômeno da reentrada de um satélite na atmosfera terrestre. Este evento grandioso ocorreu nas proximidades de Mauna Kea, no Havaí, às exatas 23 horas e 47 minutos. Acredita-se que sejam detritos do satélite chinês chamado de Object-K. Recentemente, tem-se observado um aumento significativo no avistamento de detritos espaciais em diversas partes do mundo. Esse fenômeno é atribuído ao intenso ritmo de lançamentos de satélites para a órbita terrestre. O Instituto de Pesquisas Espaciais Centauri, localizado na cidade de Jales, no interior de São Paulo, deu início a um ambicioso projeto de monitoramento da reentrada de detritos espaciais. Para tal, o Instituto equipou-se com avançados sistemas de vigilância que operam ininterruptamente, dia e noite, para observar os céus. Inscreva-se em nosso canal Mundo Curioso e Astrobit Astronomia. Inscreva-se em nosso canal. Obrigado.